Música Bom gente, vamos começar mais uma receita, tá? Vou fazer agora sabão sem soda, me pediram para fazer um sabão sem soda e que desse brilho em panelas e que ao mesmo tempo pudesse lavar a roupa, tá bom? Eu vou ralar uma barra de sabão de coco da IP e um outro sabão comum, pode ser qualquer marca que você tiver. Eu vou usar minuando porque é a que eu tenho em casa, tá bom? Vamos até lá, vou ralar tudinho e vou mostrar a vocês. Gente, acabei de ralar o de coco, vou ralar logo o outro, tá? E vou colocar para derreter para a gente não demorar. Gente, o sabão já está derretido, está aqui na panela, vou transportar aqui. Estão pensando em fazer tudo aqui dentro da panela? Mais... Mais o que? Não tem mais água para colocar, não tem mais nada, não tem nada de ruim aqui. Eu vou fazer aqui dentro dessa panelinha aqui mesmo. Vou fazer dentro dela. Tá, ó? Dissolvi as duas barras em um litro de água, ó. Então, vamos lá, gente. Nós temos que colocar agora aqui, sete colheres de sopa de açúcar. Que eu comprei agora essas placinhas aqui, ó. Então, já vem a medida certa, tá? É assim mesmo, colocando assim mesmo, gente. Vamos embora. Sempre mexendo. Incorporar, envolver. E agora nós vamos também colocar sete colheres de vinagre de álcool. Que eu coloquei aqui dentro. Deixa eu conferir, tá certo. Vou botar devagar, porque costuma dar uma certa reaçãozinha. Também vamos colocar sete colheres de detergente. Eu escolhi esse aqui, o neutro, tá, gente? E o vinagre tá aqui, ó. Pra que vocês possam ver. Ó. Ela tem que deixar uma outra presinha aqui, pra poder ficar, né? Afeitando aqui. Isso, cai mesmo. Não tem problema não. E por fim, uma colherzinha só de sopa, tá, gente? Essa medida aqui é de sopa de bicarbonato. Você vai colocando... Pra não ficar nada empilotado, emboladinho. Eu tive que desligar o ventilador, porque o ventilador, tá? Fazer com que minha receita fique... Meio aqui desconcertada. Meio aqui desconcertada. Passar um calor aqui. Aí a cada receita eu vou lá com a mamãe. Bom, vamos mexer. Parar de brincadeira. Tá? Esse sabão aqui, gente, é um sabão sem soda, sem óleo. Eu não coloquei sabão caseiro com soda, tá? Tudo com o ingrediente que nós temos em casa. Ele é para brilho em alumínio mesmo. Brilho no fogão, tá? Brilho em alumínio mesmo. Nós vamos fazer um teste nele depois. Então, a mamãe aqui comprou uns pontinhos pra ver se melhora. Porque os meus potes estão todos tomados, né? Então hoje eu fui... Obrigada não, né? Graças a Deus que eu tive condição de comprar. Eu fui lá e comprei uns potinhos. Vamos ver quantos que vai caber aqui. Mas eu só quero colocar 200. Eu não quero colocar porque ele é de 500ml. E eu vou tentar colocar. Hoje eu tô de óculos, tá, gente? Aqui, ó, o meu óculos tá aqui. Hoje eu lembrei de colocar o óculos. Então eu vou colocar aqui 200ml. Eu acho que eu vou até desligar pra eu não ficar... É... Ocupando o tempo de vocês. Mas esse aqui até que a minha mão foi certeira. Então eu vou encher todos os potinhos e já volto com vocês, tá bom? Gente, ó, enchei tudinho, tá? Bom, enchei não. Até a marca de 200ml ou 200g, né? Do sabão, que é do sabão comum, né? Daquela barrinha que a gente faz. Então deram 7 potes. Cada um, quer dizer, 7 vezes 2, 14. Então deu 1,4 kg ali de sabão. Sabão, brilho e alumínio, tá? Mas isso não significa que se você quiser lavar uma roupa, você não vai poder lavar uma roupa com esse sabão. Se ele dá brilho no alumínio, se ele faz o alumínio melhorar, porque não vai fazer, não vai tirar sujeira da sua roupa. Certo? Então aí mais uma receita, você que me pediu, tá? Falei seu nomezinho, porque você não me deixou autorização, não falou nada. André, faz pra mim. Então tá aí o que você queria, tá bom? Beijos. Beijos, amo vocês. Bom, gente. Vamos ao resultado dos sabões. Eu ainda não aprendi a manipular muito bem esses potes. Os vasilhames. E aí sempre na hora assim eu acabo estragando o um. Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer a coisa certa. Ele foi feito ontem, tá? Já vou deixar logo assim. Eu quero ver se eu tiro na minha mão. Isso. Aqui, gente. Tá vendo, ó? A gente tem que deixar ele terminar de secar. Porém, ó. Tá vendo aqui? E plastificar. Tá? Vamos deixar descansar uns 5 dias. Por aí. Vamos colocar um de frente, um de costas. E eu vou fazer mais desse sem... Ai, que bom. Vou botar agora um assim. Pra que as pessoas possam ter como fazer o seu sapão. Pra lavar a louça, roupa, sem soda. Opa. Ficou um de cabeça pra baixo, Andréia? Vou colocar outro igual, gente. Vou ver se eu viro o outro também. Tá? Bom, gente. Tá aqui. Graças a Deus. Lindinho a nossa bola. Lindinho, lindinho, lindinho. Tá? Agora, só a gente deixar ele aquecer. Ele aquecer, ó. Eu me li. Se aquecer, derrete. Tá? A gente deixar ele... Pode dizer também que o processo de cura, gente. Deixar ele descansar. Tá? Secar um pouquinho mais. Porque aqui dentro não tem como, né? Então... Tá aí o resultado do nosso sabão. Eu coloquei uma barra de sabão de coco, mas prevaleceu o azul. Por isso ele ficou azul, né, gente? Ai, que bonitinho, gente, né? Ficou tão bonitinho. Consegui tirar até umas fotos. Então, gente, fica aí. Muito obrigada, tá? Por tudo, por tudo. Hoje eu estava respondendo no WhatsApp. Quero informar que eu tô respondendo um pouquinho devagar. Me perguntaram se eu tô dodói. Assim, eu não tô dodói. Porque são coisas de mulher, entendeu? Que são fases. Fases de menopausa. E que causam isso. Então, a gente tem hemorragias. Tem problemas. Então, é só isso. Só. Mas são coisas que são resolvíveis. São coisas que a gente tem que passar mesmo. Coisa da vida, tá? Então, só pra poder passar a mensagem assim. Porque muitas pessoas estão me ligando. E estão mandando um WhatsApp. Perguntando. Andréia, você tá sumida. Você tá dodói. Fala a verdade pra mim. Então, o problema é esse. Mas, a gente vai passando. Tem que passar. São fases da vida, né? A gente nasce. Começa a mamar. Engatinha. Vai andando. Daqui a pouco tá correndo. Cresce. E são fases da vida. E tá chegando a minha fase também. Já virando tomatão novinha não, gente. Tá? Então, vocês ficam com o sabão aí. Tá? Depois, digam pra mim como ele ficou aí na sua casa. E o que a gente pode fazer pra melhorar ainda mais. E virão mais. Tá? Beijão. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.